Essa é a modelo Tia da Live E o conteúdo dela, bem quente, tá em promoção na Fanfever Corre lá, fanfever.com barra Tia da Live E veja tudo que ela não posta aqui, hein Eu queria, assim, agradecer de verdade Você ter tomado um tempo pra vir aqui E o pessoal que quer te seguir Onde é que você tá hoje, lá no Instagram? Tia da Live Tia da Live É, meu Instagram é esse Arroba Tia da Live Isso aí E lá tem um link pra Fanfever Tem, tá tudo lá Fanfever, OnlyFans Bacana, então já sabe Arroba Tia da Live E o fanfever com promoção, né Fanfever com promoção Quer ir continuar a tela Tem que aproveitar Top, velho Vamos falar das suas preferências Tá Preferências bacana Ela gosta de resenha Então Eu quero ter o top 3 na brocação Posições De 4 eu amo Eu gosto de ficar por cima Acho que a galera também ama É, por cima E eu não sei falar que posição é Mas tipo de 4 Mas que o homem quase senta na sua bunda Assim, pra te furumfar, sabe? O cara quase senta na sua bunda É a montada? É, tipo assim O cara monta na sua bunda É de 4 também Mas em vez do cara ficar assim Tipo com o joelho na cama Ele fica em pé quase montada Em cima da sua bunda De nele, picócora aqui O cara assim É a vontade, a vontade É, eu gosto dessa também Legal Essas são as suas três posições preferidas Você não chega ao orgasmo só na bocada Transando, não, não chega E nem com a mãozinha ou brinquedinho Não, com a mãozinha também Brinquedinho também Brinquedinho eu uso direto, meu filho Lá nos Estados Unidos Falta rola de vez Só no DJ Quais são seus brinquedos preferidos? Aproveitando O que eu mais gosto é o massageador de clitóris Que ele é desse tamanzinho assim Pequenininho, você coloca lá É 10 segundos Você já fala Opa É Porque lá é Como é que é Ajuda pro homem Pra não cansar O Silvio Santos Calma aí Eu quero conhecer isso aí Muito gostoso É o bonitinho É o bonitinho Você já está vendo Coloca lá É rapidinho Deixa de molho É muito rápido, meu filho E tem as vibrações Falei pra você Não é aquele que a gente deu É, caralho É aquilo Aquele é um pouco maior Mas tem uns menorzinhos Tá O meu tipo de tamanho Meu dedo é grande, né, gente? Porra Toma Você vai ter dado? Os americanos pedindo Eu e os americanos pedindo Que lugar diferente você já fez amor? Atrás do garra Da polícia? É Passava assim com a viatura Que isso? E vocês não paravam? Ele parou Ah, o teu marido broxou? Broxou? Clica no card E vem ver essa mulher Que trepou na rua Na frente da polícia E eu liguei pra mãe dela Pra contar Tá bom demais E eu liguei pra mãe dela